Música Alô galerinha, carnaval de Canidé aqui, alegria total, olha a multidão de gente Lotado, super lotado Estamos aqui curtindo, eu, Bruna Bandeira, Lili Olha a Lili, olha a Lili Olha a Lili aqui, olha Todo mundo curtindo, carnaval de 2019 aqui em Canidé Cidade da fé, cidade da alegria Beijão pra todos Música 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 Música